Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no colchão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucito Mas tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucito Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Met, met, é fuck you, fuck you Met, 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 é fuck you, fuck you Met, 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 met Aê mulher, eu tô boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetão E tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetão E tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetão E aí DJ Guida E aí DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro DJ Patrick R, rafóu Ai, ai, então vem, ai, 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 então vem Eu vou gozar na praxe, eu tá planendo fazer neném Tá planendo fazer neném Tipo 50, tom de cinzelada Cavalgada bruta, ela monta por cima Trepa na pica e faz garganta profunda Trepa na pica É o pique novo, vai! Trepa na pica Ai, ai, então vem Ai, 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 então vem Eu vou gozar na tocha Eu tava bem no fazer neném Tá bem no fazer neném Tá bem no fazer neném Tipo 50, tom de cinzelada Cavalgada bruta, ela monta por cima Trepa na pica e faz garganta profunda Trepa na pica É o pique novo, vai! Trepa na pica Deu po na pica Tirpa na pica Deu po na mantequinha Rap, rap, rap Rap, rap Rap, rap Rap, rap Rap, rap Copiou? Nossa! A CIDADE NO BRASIL Fasca é um talibã Nossa! Fasca é um talibã Fasca é um talibã Fasca é um talibã O cachorrão das putas Didi Gotok Sita putaria 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 O cachorrão das putas ... Didigo Toque, Cinta Putaria... ... Esse é o DJ Gutaque, um prêmio de caramba 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 O DJ Gutaque O DJ Gutaque, um prêmio de caramba 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.